Pão de queijo de frigideira, eu te garanto que é uma delícia, você vai ver a consistência agora, eu vou cortar. Olá pessoal, bom dia, bom dia porque realmente o dia está começando agora e a gente vai ensinar para vocês uma receita muito boa que a gente come no nosso café da manhã. É uma receita que a gente sempre coloca lá no Instagram e todo mundo adora, faz o maior sucesso e pediram para a gente ensinar. Então a gente vai fazer hoje que é o pão de queijo de frigideira. As coisas já estão aqui em cima e a gente vai mostrar para vocês como é fácil, é saudável e você vai ficar assim, querendo fazer todo dia. Mas antes, já se inscreve no nosso canal, deixa seu like e compartilha com os amigos de novo. Então vamos agora conhecer como é esse pão de queijo de frigideira super fácil. A primeira coisa que você vai precisar é um ovo. Vem aqui, Thiago, chega aqui pertinho que a gente já vai começar. Aliás, eu preciso falar que eu estou fazendo aqui no quintal de casa. Uma forma linda de cortar o ovo. Não, mas eu ia cortar a faca que eu estou nervoso, só tenho que tirar uma casquinha aqui, pronto. Eu não vou fazer outro ovo. Aí você bate o ovo. Vem aqui pertinho, vem aqui pertinho. Isso aqui é só para o ovo já ficar mais homogêneo. Depois que você misturou o ovo, você acrescenta uma colher de tapioca, uma colher de sopa de tapioca. E coloca também uma colher de requeijão, gente. Isso aqui fica muito bom. Pode colocar uma colher cheia também do requeijão. Aí você mete de novo que vai ficar super homogênea. Olha só como fica bonito. Depois que você estiver com a massa desse jeito, você acrescenta queijo, que eu estou colocando mussarela ralada. Mas você pode colocar parmesão ralado também. Sabe aqueles de saquinho que você coloca depois na sua massa, no seu macarrão? Eu prefiro mussarela, eu acho que fica mais gostoso. Pode ver que é bastante. Fica bem bom. Para finalizar, isso não é obrigatório. Você coloca se você quiser, mas eu gosto. Eu coloco linhaça, porque fica super crocante. Coloco uma colherzinha de chá. Vou colocar até mais um pouquinho, porque eu acho que fica super crocante. Fica bem gostoso. Dá um toque diferenciado. E mexe tudo de novo. Na verdade, se você não quiser colocar linhaça, você pode colocar chia, você pode colocar outras sementes. Fica realmente crocante. Eu gosto bastante. Daqui já é direto para o fogão. Então vamos lá. Eu vou usar essa frigideira aqui, que é própria para tapioca. Essas coisas, ela é bem mais espaçada. Mas você pode usar qualquer frigideira que você quiser, desde que seja antiaderente. Aí você coloca um fiozinho de azeite. Coloca toda a sua massa. Como essa frigideira é praticamente reta, ela se espalha sozinha. Você vai vendo aqui, ela já está começando a ficar firme. E aí esse é o momento tenso. Aêêêêêê! Está vendo que ela só está começando a ficar douradinha. Esse é o momento de rechear. E você coloca o que você quiser. Frango, presunto. Se você não quiser rechear, não precisa. Eu vou colocar peito de peru, que eu gosto muito. Quando você perceber que já está firme do outro lado, você vem, ó. E vira. Olha que bonita. A cor fica parecendo de omelete, assim. Quem olhar de fora pode até achar que é um omelete, mas a consistência é bem diferente. Gente, que cara boa. Vocês estão vendo que tudo isso aqui é o queijo, né? Pão de queijo de frigideira pronto. Agora é só provar. Eu te garanto que é uma delícia. Você vai ver a consistência. Agora eu vou cortar. É maravilhoso. Você nunca mais vai querer comer pão de manhã. Vou comer mais. A gente fica por aqui. Vou ter que fazer outro agora para o Thiago. Então já deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Aliás, você vai querer, Thiago? Com certeza. Então se inscreve no nosso canal e compartilha com os amigos que eu vou comer esse e fazer outro. Até a próxima. Tchau.